A maré vazia deixa agora ver o estado em que o avanço do mar está a deixar a Praia da Barra. Os sacos de areia colocados estrategicamente na praia não impediram que as ondas galgassem terra e destruíssem a zona das dunas. Em 2013, recorde-se, o Porto de Aveiro vendeu 100 mil toneladas de areia. Agora, até o passadiço pedonal de proteção das dunas está em queda iminente e os estragos são bem visíveis. Enquanto os barcos passam, é o anúncio do fim da praia mais popular da zona de Aveiro, impotente perante o negócio de extração de areia. A população espera agora que essas areias extraídas sejam repostas a tempo de evitar uma tragédia ainda maior.